Tô mandando papo reto pra você ligar Tô mandando papo logo vou dentro de cá Tô lançando na versão pra você se ligar Que o papo aqui é foda e nós vai lançar Tô mandando na pressão pra você se ligar Que o papo nós lançar, o papo nós lançar Tô mandando na pressão, tô mandando de lá Pra você, pra você se ligar Tô mandando papo reto e eu vou continuar Se liga que o procedimento é nós que vai lançar Tô mandando na pressão pra você se ligar Que o papo aqui é feio e nós que vai lançar Tô mandando na pressão pra você se ligar Pra você se ligar Tô mandando de um jeito pra você se ligar Que o papo aqui é foda e nós vai lançar Se liga que o papo é louco e nós vai lançar Na pressão pra você se ligar Na pressão pra vocês tudo é que se ligar Na pressão de vocês tudo é que se ligar Tô mandando de um jeito pra você se ligar Tô mandando de um jeito pra você se ligar E agora? Tô mandando de um jeito pra você se ligar E aí Obrigado.